Olá e mais uma vez muito, já boa tarde. Continuamos aqui nesta rumaria pelas várias ações e coletividades que compõem este mercado à moda antiga. Nós agora estamos aqui junto à Associação Humanitária dos Bombeiros e Voluntários Oliveira das Emeis, que estão aqui representados através do seu departamento de desporto. À minha direita tem aqui João Pinho, ele que é presidente desta associação humanitária. À esquerda o subchefe Miguel Castro, ele que é responsável pelo departamento de desporto. Mas, João, temos aqui o departamento de desporto, que o João há bocadinho explicava-nos, apesar de fazer tudo parte aqui da Associação Humanitária dos Bombeiros, realmente neste tipo de eventos, sejam mais culturais, desportivos, é este departamento de desporto que acaba por estar aqui responsável pela tarefa, não é? Exatamente, boa tarde. O departamento de desportivo é a entidade, neste caso, o nosso braço responsável pela nossa representação cultural, recreativa e desportiva. Obviamente é composto por bombeiros e também por membros, quer da direção, quer também familiares. E estão aqui afincados, neste caso, são aqui bem, vamos dizer, envolvidos, num trabalho bastante árduo, mas bastante interessante para aquilo que é a promoção da associação. João, para além da promoção, realmente acaba por ser aqui também importante, não é? Este mercado à moda antiga, este tipo de eventos, na agriação de fundos, depois ajudam também a desenvolver algumas atividades ou a cobrir algumas necessidades que possam existir ao longo do ano, não é? Sim, o departamento de desportivo, se bem se recordam, foi a primeira doação que foi feita para uma campanha que está a decorrer no âmbito da aquisição de uma ambulância de socorro e tem sido um braço importante nessa vertente, sim. Obrigado, João. Passamos então aqui agora ao subchefe Miguel. Realmente há pouco tivemos a oportunidade, na nossa fotografia, de ver toda a equipa. Estão aqui dezenas pessoas, não é? Título voluntário, a ajudar, não é? Sim, agora somos os nossos bombeiros e os familiares e outros amigos também que acompanham, que estão a ajudar. E como é que é gerir todas estas pessoas aqui, toda esta equipa? Acredito que não seja fácil. Não, não é fácil, mas com o trabalho, com o gosto, o gosto que eles têm para a associação, tudo se consegue. Ao subchefe Miguel, e então e aqui o que é que está aqui o Pedro a filmar? As pessoas que vierem aqui então à vossa tendinha, à vossa barraquinha, aqui para além da famosa chouriça, não é? É a famosa chouriça. Mas realmente o que é que as pessoas podem vir cá a petiscar? Sim, é o porco no espeto, temos os regiões aqui feitos para a dona Emília, que é a tradição dela. Acho que é a nossa mascote daqui, acho que não, eu tenho a certeza que é a nossa mascote das regiões, que nunca nos abandona, não é a dona Emília? É, é verdade. Ela nunca nos abandona, temos o porco no espeto, temos o nosso arroz de feijão também, os nossos pratos mistos, chouriças também, temos um bocadinho de coisa. Quem vem aqui não passa fome, sabe? Não há desculpa para não vir, não é? Exatamente. E ao mesmo tempo estamos a ajudar, estamos a ajudar para ajudar. Obrigado. E fica então aqui o convite, fica aqui mesmo no meio da Rua Pedonal, em Oliveira das Meias, venha cá, petiscar qualquer coisa e ao mesmo tempo vai estar a ajudar os bombeiros da nossa cidade.